E seja bem-vindos a mais um episódio da série, editando igual outros fotógrafos. Se você não assistiu os outros dois últimos episódios, eu fiz um estudo por cima da fotografia do Luiz Otávio e do Dalvan Stadler. Calma aí que tem alguma coisa errada. E olha, se eu fosse você eu ia sair correndo depois desse vídeo, assistir esses outros dois episódios. E nesse episódio de hoje não vai ser nada diferente, porque eu vou fazer um estudo por cima da fotografia do Gui Ross. O Gui Ross também é um produtor de São Paulo, tive o prazer de conhecer ele, Luiz Dalvan, o El Naves e o Luiz Clés aqui em Belo Horizonte. E falando nisso, o El Naves e o Luiz Clés poderia aparecer aqui também, hein? E particularmente eu estou muito feliz também de estar trabalhando por cima da fotografia do Gui Rossi. E principalmente para esse fotógrafo estar dando apoio para conseguir produzir esses conteúdos de altíssima qualidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do Gui Rossi e também o link do grupo de espera do WhatsApp para você que quer participar da minha próxima turma de workshop online. Então sem mais enrolação, você segura na cadeira e vamos nessa. Então vamos nessa, já estou com a imagem aberta aqui no meu Camera Hall e eu vou abrir ela primeiro dentro do Photoshop. Aqui no Photoshop eu vou primeiro arrastar a minha referência, o Gui Rossi também enviou duas fotografias para escolher a melhor delas, muito obrigado Gui. E eu vou arrastar então a minha referência para dentro do Photoshop. Eu vou duplicar essa layer da referência e posso deixar ela também aqui no cantinho da minha tela. Então agora eu já tenho três layers, a fotografia original e duas referências, uma grande e uma pequenininha. A partir de agora, para quem já assistiu meus outros vídeos, sabe que eu preciso criar as minhas Help Layers. Para quem não conhece as Help Layers, eu vou deixar o vídeo delas aqui na direita do card e através dela você vai conseguir fazer uma seleção das informações e consequentemente um ajuste muito mais pontual. Acima de tudo então eu vou criar um Solid Color na cor cinza e adicionar o Blend Mode e Luminosity. Essa minha primeira Help Layers, eu vou conseguir fazer uma seleção das minhas áreas de cores e agora então partir para todos os ajustes. Eu vou abrir primeiro o meu Camera Hall novamente para começar a fazer um ajuste aqui de revelação e esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu já tenho aqui alguns presets do Gui Rossi. Eu recebi eles em um desafio que o Gui fez lá no Instagram dele e se você quiser adquirir os seus produtos, entra lá no Instagram dele porque lá tem todas as informações e tudo que ele oferece. E antes que você fale que vai ser muito fácil, só porque eu já tenho os presets dele, pode ficar tranquilo porque o objetivo principal aqui dessa série é a gente fazer os ajustes localizados lá dentro do Photoshop. Então essa parte da revelação é somente para eu ter uma base e começar a fazer o estudo mais aprofundado lá dentro do Photoshop junto com a minha referência. Aqui nesse caso eu utilizei o preset Pretty House, porém eu já fiz alguns ajustes nele e salvei um outro arquivo que eu posso carregar aqui em Load Settings. Aqui também nem adianta você seguir esses valores porque cada fotografia vai demandar uns ajustes diferentes e o legal é que você consiga abranger toda a ideia para conseguir aplicar dentro do seu trabalho. Aqui só para explicar rapidinho qual foi a ideia que eu tive na revelação, eu esquentei um pouco mais a fotografia aqui pelo meu Temperature e joguei um pouco mais de cores magenta. Fiz alguns ajustes básicos para tentar retornar um pouco a informação das minhas áreas de sombras e tentei manter o máximo possível as áreas de luzes. Como eu falei no vídeo do Otávio, eu não curto utilizar o Texture, Clarity e The Haze ou de forma geral os ajustes que são globais dentro da sua fotografia. Tudo isso eu prefiro fazer de forma localizada dentro do Photoshop, mas também não existe uma regra nem absolutamente nada que te impeça a utilizar eles. Aqui no meu Curves eu criei 6 pontos, 3 foram para trabalhar com as áreas de Shadows e outros 3 para trabalhar com as áreas de Midtones até os Highlights, que eu joguei um pouco mais para baixo abafando um pouco mais essas luzes. Adicionei um valor bem baixo em Sharpening e Noise Reduction e fiz alguns ajustes um pouco maiores na parte de Hue Saturation e Luminance. Aqui sempre tentando trazer um pouco mais de cores frias para as áreas de sombras. E claro, trabalhando também nas áreas de luzes para não perder essas cores quentes. Em Split Tone eu consigo começar a brincar um pouco com Color Grade, então adicionei um pouco de cores quentes nos Highlights e uma cor um pouco mais fria nos Shadows. De resto eu mantive as configurações originais do preset do Bihossi, então já tinha aqui um valor em Grain e Post Crop Vignetting, mais conhecida como Vinheta. E em Calibration eu ajustei um pouco a saturação do canal de cor azul. Aqui tudo perfeito, então eu vou novamente dar um OK no meu Camera Raw e agora sim eu posso começar a fazer os ajustes localizados e pontuais dentro do Photoshop. Eu posso começar ativando e retirando a minha referência para começar a reparar tudo que precisa ser ajustado. E tudo isso sempre utilizando a minha Help Layer. Aqui eu vou começar a trazer um pouco mais de cores frias para as áreas de sombras. E uma coisa muito importante que eu preciso ficar super atento é que saturação gera contraste e vice-versa. Então sempre que eu trabalhar com as cores eu preciso ter muito cuidado para não ter afetado muito os contrastes da minha imagem. Principalmente quando eu adiciono cores frias eu acabo perdendo um pouco de informação nas áreas de sombras. Então é só tomando um pouco de cuidado e trabalhando junto com os Blend Modes em Color. Vocês vão entender um pouco mais pra frente. Então perfeito, eu vou criar primeiro um Color Balance. Com a minha máscara selecionada eu vou adicionar um Apply Image. Mas antes de tudo, se você não conhece absolutamente nada sobre Apply Image, eu vou deixar o link aqui na direita do card. E explicando um pouco melhor sobre essa calculadora dentro do Photoshop. Então com a minha máscara selecionada eu vou entrar em Image, Apply Image e vou aplicar nas áreas de sombra. Posso dar um OK? Eu vou entrar na minha máscara e vou ajustar um pouco mais o contraste. Criar um Levels e puxar um pouco mais essas áreas de sombras. E como que eu tenho certeza que eu estou trabalhando somente com as áreas de sombras? É só observar a minha fotografia. Esse guarda-chuva está todo branco e está recebendo bastante luz. E para quem conhece as máscaras, tudo que é preto some e o que é branco aparece. Então quando eu entrar dentro da máscara e esse guarda-chuva estiver todo preto, quer dizer que eu estou trabalhando somente com as áreas de sombras. Eu posso entrar dentro da máscara segurando o Alt no teclado e observo então que esse guarda-chuva está completamente preto. Ou seja, estou trabalhando somente com as áreas de sombras da minha imagem. Esse Color Balance possui um Range e podemos trabalhar somente com as áreas de Shadows, Midi Tones ou Highlights. Nesse caso aqui eu vou utilizar a área de Shadows e vou puxar um pouco mais aqui para as cores Cyan. Eu vou criar um outro Color Balance com a minha máscara selecionada. Vou em Image, Apply Image, vou aplicar novamente nas áreas de sombras e posso dar um OK. Vou novamente gerar um contraste nessa minha máscara, um pouco ainda mais fechado que aquele primeiro. Que coisa estranha! E nesse meu segundo Color Balance eu vou trabalhar com as áreas de Midi Tones. Com o meu Range de Midi Tones eu consigo atingir uma área um pouco mais geral na fotografia. Vou puxar um pouco mais para o Cyan, um pouco a coisa mesmo, um pouco mais para os verdes e bastante aqui para os azuis. Perfeito! Eu estou observando que esse primeiro Color Balance acabou atingindo um pouco mais as áreas de contraste da minha imagem. Então eu vou adicionar o Blend Mode, Color. Eu vou ativar novamente a minha Referência e a minha Help Layer. Acredito que a minha cena agora esteja muito saturada, mas eu vou ajustar isso com calma e em Layers separadas. E assim eu vou ter uma precisão altíssima. Então primeiro eu vou criar um Heal Saturation para começar a ajeitar a saturação e a tonalidade de todas as cores. Eu vou começar trabalhando no canal de cores Yellows. Vou ativar a minha Referência e a minha Help Layer. E eu posso começar a ajustar um pouco mais essa minha imagem aqui no valor de Heal do amarelo. Agora no canal de cores verdes. Aqui para ajustar esse meu verde eu vou retirar a minha Referência. Vou mover um pouco o valor de Heal que eu consigo alterar um pouco as cores desses arbustos aqui no fundo. E eu acredito que ele esteja também muito saturado, então eu vou retirar bastante da saturação. Vou trabalhar também nas cores Cian e Azul, um pouco aqui no valor de Heal e um pouco menos desaturado. E agora no canal de azul basicamente a mesma coisa. E eu já estou conseguindo adicionar então essa tonalidade mais fria somente nas áreas de sombras. E eu vou sempre então alterando entre ajuste de contraste e saturação. Mas ainda falta bem coisa. Nesse caso eu vou adicionar um outro Heal Saturation para não utilizar 100% de uma só ferramenta. Eu vou trabalhar novamente o canal de cores Yellows. Eu vou acabar atingindo um pouco mais essas folhas no chão. Vou ajustar um pouco aqui no valor de Heal e retirar um pouco da saturação. Eu vou voltar novamente no canal da cor verde e retirar um pouco mais de saturação também. Vou ativar na minha RealPlayer, vou ativar a minha Referência. Eu já estou chegando num resultado muito parecido. Eu acho que agora uma coisa que eu preciso alterar é a cor desse guarda-chuva. Para isso eu vou criar um Photo Filter. Com a máscara desse Photo Filter selecionada, eu vou dar um Image, Apply Image e agora aplicar isso somente nas áreas de luzes. Esse meu Photo Filter vai ter uma densidade um pouco maior aqui. Essa minha Referência eu acho que ela está muito grande, então eu vou fazer um Crop aqui para ela ficar somente na metade da tela. E aqui eu já consigo então comparar um pouco mais a diferença dos dois guarda-chuvas. Eu vou voltar para o meu Photo Filter e adicionar uma cor um pouco mais aqui chegando próximo do verde. Mais ou menos aqui eu acho que ficou bem interessante. Eu reparei uma diferença aqui na tonalidade da pele da modelo. Eu vou ativar a minha Referência e abrir um outro Heal Saturation. E consigo fazer o ajuste no canal das cores vermelho. Aqui eu vou mover somente um pouco o valor da barra de Heal. Acho que mais 11 já ficou um pouco mais parecido. Eu vou retirar a minha Referência, eu vou inverter a minha Máscara, pegar o meu Brush na cor branca. E eu posso então revelar esse meu efeito somente nas áreas que eu quero. Um pouco mais na mão também para seguir uma mesma tonalidade. Uma coisa bem interessante é que você sempre tenha cores e contrastes bem parecidos com o seu rosto. E agora eu vou começar a fazer mais um ajuste um pouco mais localizado com outro Heal Saturation. E vou ajustar primeiro no canal de cor amarelo. Eu quero primeiro retirar um pouco da saturação dessas cores amarelas, dessas fogas principalmente. E ajustar um pouco a cor agora dos canais Cyan e Azul. Eu vejo que ainda tem uma pequena diferença observando junto com a minha referência. Então essas cores Cyan precisam ficar um pouco mais parecidas com a cor verde. Talvez dessaturar um pouco também. E basicamente o mesmo com as cores azuis. Perfeito, acho que aqui eu já estou muito próximo. Eu vou ajustar mais uma coisa. Eu sempre falo que é só mais uma, mas sempre tem várias. Porque eu estou sentindo uma diferença principalmente nessa parte de chão aqui do primeiro plano. Eu vou retirar a minha referência e a minha Help Layer. E eu quero identificar então qual foi o ajuste que pintou essa área de chão com uma cor um pouco mais fria. E com certeza negativar esse ajuste na máscara. Esse último Heal Saturation foi um deles. Eu vou pegar o meu Brush na cor preta Opacity Flow 100%. E eu posso então pintar somente dessa área. Mas com certeza também tem alguma outra ferramenta que eu posso fazer esse ajuste. Então esse meu segundo Color Balance eu acabei de notar que ele foi o que mais atingiu toda essa área. Selecionar a minha máscara com o Brush na cor preta. Porém agora eu vou diminuir um pouco o meu Opacity e o meu Flow para não ser muito agressivo. Então agora eu consigo pintar toda essa área que eu não quero que o efeito seja atingido. Basicamente aqui eu acho que já ficou legal. Eu vou voltar para o meu Camera Hall e fazer um pouco de ajuste agora nas áreas de sombras. Voltar ainda um pouco mais de informação nelas. Então eu clico duas vezes na minha camada. Vou iluminar um pouco mais a minha cena também. Trazer um pouco mais das áreas de Whites. Talvez dos Highlights. Mas principalmente nos Shadows e nos Blacks. Posso dar um OK. Esse vermelho aqui do casaco ainda está um pouco diferente. Então eu vou voltar para o meu Camera Hall. Abrir o meu HSL. Retirar um pouco da Luminance. E retirar um pouco também de Saturação. Talvez ajustar um pouco mais o meu valor de Hill. Um pouco mais próximo de Magenta. Aqui eu acho que ficou perfeito. Posso dar um OK novamente no meu Camera Hall. Eu ainda sinto um pouco de diferença nas áreas de contrastes. E na tonalidade das cores. Mas o objetivo principal dessa série não é editar exatamente como o McGross. Mas sim fazer o estudo por cima do que ele pensou quando foi editar a sua fotografia. E eu acho que isso a gente conseguiu muito bem. Então para quem ainda não entendeu tudo que foi feito. Eu fiz pequenos ajustes na parte de revelação. Mas sempre pensando em trazer cores frias para as áreas de sombras. E de preferência manter bastante as cores nas áreas de luzes. A tonalidade das sombras foi um pouco mais voltada para o verde. E esse foi o ajuste principal que eu fiz. Principalmente nesse arbusto que está no fundo da imagem. Então essa imagem possui um contraste tonal de cores quentes nas áreas de luzes. Mas principalmente das cores frias nas áreas de sombras. E se você gostou desse estudo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso tudo. Então é isso galera. Terminamos o terceiro episódio da série. Editando igual outros fotógrafos. Se você conhece outros fotógrafos que queiram participar dessa série. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo por lá. E lembrando também para você que quer participar da minha próxima turma de workshop. Eu vou deixar o link do grupo de espera do WhatsApp. E por lá eu posso te mandar todas as informações necessárias. Acompanhe o canal também porque ainda vão ter muitas dicas de edição avançada. Eu espero que você tenha curtido. E até a próxima. E até a próxima.